Você, por exemplo, você beijou a primeira vez com quantos anos? Treze anos. Eu poderia mentir, falar aqui, né? Dá uma de mentirosa, mas foi com treze anos. Com treze anos. E você já namorou? Foi o pior beijo da minha vida. Pior? Como foi? O menino, parecia que eu tava beijando uma piscina, o menino me babou todinha. E a baba até... Ué, foi horrível, foi horrível, Lucas. Foi horrível, não, não, não. Se esse menino tiver vindo nessa live, meu amor, aprenda a beijar, namorar. Por isso que você tá solteiro. Porque eu stalkeio você. Ah, você stalkeia ele ainda mesmo? O cara de três anos? Stalkeio. Você tá solteiro porque você não sabe beijar. Aprenda a beijar, aí você vai arrumar uma namorada. Se você quiser aulas online, estou aqui. No Skype, ó. Mas antes de dar o primeiro beijo, você treinou? Não. Você só foi? Mas você não viu como beijar? Porque tem uma insegurança de como você dá o primeiro beijo? Tem. Eu tava insegura. Eu beijei aqui na força do ódio. Porque eu fui sair com os amigos meus. E chegou lá, tinha esse menino, né? Que ele era apaixonado por mim. Ele comprava lanche pra mim. E eu, eu também gosto de você, só pra ganhar coxinha, né, gente? Só pra ganhar o lanche. Porque, na verdade, infelizmente, eu não gostava dele. Aí, a gente foi tudinho lá pra essa festa, né? E a menina tava lá. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Aí, meu Deus, que inferno, Senhor, na minha vida, Deus. Por favor, me tira desse, desse inferno, desse sonho, desse pesadelo. Mas ganhando o lanche. Ganhando o lanche. Pelo menos ganhando o lanche na festa, né? Pelo menos isso. Aí, ele, aí, vamos ali. Eu vou te levar pra casa. Aí, eu, tá bom, vamos. E tinha uma amiga minha que eu falava, não saia de perto de mim. A menina saiu, me empurrou, num beco com o menino. O menino veio me agarrar. Eu só ficava assim, ó. Que eu não sabia o que fazer. Não sabia nem beijar. Não sabia nem beijar. Só ficava assim, abrindo e fechindo a boca. Só ficava nisso. E não meteu nem a língua, assim? Meu filho, quando ele meteu a língua, Luca, parecia... Eu ia morrer afogada. Parecia que eu tava afundando junto com o Titanic. Eu tava morrendo afogada. Abriu teu braço, não vem. Eu tava aqui, ó. Ai, Deus, me leva. Me leva que eu já tô morta. Me leva que eu já me afoguei. Aí, eu tive esse primeiro beijo. Ó, eu fiquei traumatizada pra beijar. Aí, depois, eu tive o segundo beijo. Aí, já foi bom. Aí, depois, eu tive o terceiro. Aí, depois, eu não sei nem quantos beijos eu já dei na boca. Né? Tá aí. Se eu for botar o rinamento, vai criar a nova blíbia. Já pegou a galera. É, com o antigo, o novo e o futuro testamento vai ter.